para usar no iFood da maneira que você quiser. Anote o endereço Nilo Peçanha 1249 Centro 9 Iguaçu. WhatsApp 27656700, 27656700, Full Pneus, sempre a sua melhor escolha. Brasil, automóveis é o luxo. Se liga nessa dica imperdível para você comprar o seu carro zero. Brasil Automóveis, a loja que mais cresce no Rio. Mais de 200 carros checados, revisados com laudo cautelar. A entrada você pode parcelar em 18 vezes no cartão e ainda utilizar o seu FGTS. E mais, IPVA e GNV são grátis na Brasil. Liga pra Brasil, teu carro novo tá lá. 98690206. Faça parte da seleção de clientes mais satisfeitos do Rio. Vem pra Brasil. Brasil Automóveis. Esperança Rio 2022. Prepare-se para a grande celebração evangelística com o reverendo Franklin Graham. Dia 11 de junho, a partir das 4 horas da tarde, nas areias da Praia de Copacabana. O evento é destinado a todos os públicos e totalmente gratuito. Teremos a participação do rapper americano KB e dos cantores cristãos nacionais Dunamis Music, Theo Rubia, Aline Barros e Fernandinho. O Esperança Rio é uma iniciativa de mais de 4 mil igrejas evangélicas do Rio de Janeiro em parceria com a Associação Evangelística Billy Graham. Marque na sua agenda, mobilize a sua igreja e convide seus amigos e familiares. Dia 11 de junho, às 4 da tarde, na Praia de Copacabana. Mais informações, acesse o nosso site, esperançario.com. Chegou na minha vida, me tirou da solidão. A Rádio 93 conquistou meu coração. Carabana 93. Estou cobrando Gilberto Pipeiro. Vamos que vamos, gente. Está na hora, está na hora. São 2 horas, 3 minutos. Nós estamos aqui pela 93FM, numa tarde de sexta-feira muito especial. Aliás, especialmente abençoada. Estamos online diretamente dos Estados Unidos com a nossa querida Elaine Martins. Ela preparou um lançamento muito especial. Você vai conferir com a gente. Single e Clip, Deus te consola outra vez. A canção já está disponível nas plataformas digitais e o Clip você vai encontrar no YouTube, com certeza. Boa tarde, Elaine Martins. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, 93FM. Gente, dá uma saudade estar aí no estúdio. É engraçado. É assim... Às vezes, coisas pequenas se tornam tão significativas quando a gente não consegue fazer, né? E aí, hoje, eu estou aqui nos Estados Unidos e eu vejo assim... Gente, que doideira. Eu queria estar lá, queria estar na gravadora, queria estar no estúdio. É a sua casa, né? Faz parte. É a minha casa. Assim, eu acho estranho, né? A gente se acostuma a ver a Elaine aqui. Elaine sempre presente, sempre muito viva, né? Muito alegre, muita energia. A gente, quando conversa com ela aqui, ela passa para a gente uma coisa tão boa e, de repente, assim... Puxa, a vida está longe, está longe. Queria estar pertinho aqui. Mas tudo bem. Há tempo para tudo, Elaine. Daqui a pouco você aparece aqui. Há tempo para tudo. É isso que eu tenho dito. Faz para a gente ao vivo aqui no estúdio. Mas conta aqui para a gente. Primeiro, explica para os ouvintes por que a gente está conversando online. Porque hoje nós estamos tendo um lançamento que, para mim, é muito especial. Poxa, Elaine, toda vez fala a mesma coisa. É especial, é linda, é importante, é não sei o quê. E, de fato, é. Mas eu vou dizer assim, não sei por qual motivo. Eu não sei exatamente como te explicar isso, sabe? Mas a sensação que eu tenho é que esse clipe, acho que é o clipe mais diferente que eu já gravei. É uma coisa assim, mais inusitado. É algo... Eu não pensei em gravar algo desse nível, desse tipo. Eu não esperava gravar algo assim... Com esse contexto. E depois de ter passado por todo o meu processo... Sim. Abaixar só um pouquinho o som da música. Sim, tá bom. Só um pouquinho. Pronto. Perfeito. E é aquilo que eu acho que eu tô falando muito alto. Então, assim, Gilberto, sinceramente, depois de tudo que eu vivi, do meu luto, da minha dificuldade, sabe? Das minhas perdas. Eu não imaginava gravar uma música assim. Não passou pela minha cabeça gravar uma canção nesse estilo, sobre esse assunto. É tipo assim, é como se eu tivesse que ter gravado ela há quatro anos atrás, quando aconteceu. Não agora. Mas eu até entendo que, de verdade, o momento... Quem faz é o Senhor e Ele preparou esse momento. Eu creio nisso. E eu acredito que lá atrás eu não teria tanta tranquilidade, sabe? Pra falar sobre esse assunto, naturalidade, e poder dizer assim... Eu sei do que eu tô falando, mas eu sei que passa. Sabe? A gente... Eu fico pensando aqui, Elaine. Elaine, no momento em que você passa pela situação, tem todo o contexto emocional, né? Que fica a flor da pele. Sim. Mas quando o tempo passa, Deus vem falando ao coração, vai acalmando o nosso coração, vai dando maturidade, uma visão mais clara do todo. E eu acredito que você tá gravando essa canção agora, porque é o momento pra ela frutificar de uma forma mais madura. Não apenas cantando, mas ministrando às pessoas. Sim. Da sua experiência, daquilo que Deus tem feito na tua vida, nessa área específica, porque eu tenho certeza que é a realidade de muita gente também. Sim, 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 sim. E assim, quando eu escrevi essa canção, tem um ano, foi quando eu tava assistindo o velório da Marília Mendonça. Sim. E assim, eu não... Existem momentos, sabe, Gilberto? Eu falo das minhas experiências. Então, eu falo daquilo que eu vivo. Eu canto o que eu vivo, né? E existem coisas que acontecem que não me trazem a memória, que passam batido, sabe? Que não me tocam. Mas a morte dela em si foi uma coisa muito comovente, porque era muito nova. Aquela história toda da fama, da pessoa. E quando eu comecei a assistir e fui olhando toda aquela situação, aí me tocou, porque eu lembrei do meu filho. Porque eu lembrei da minha dor. Porque eu pensava assim, meu Deus, como que vai ficar a mãe dessa menina? Porque... Tanto que eu começo a música dizendo mães que perderam os filhos, filhos que perderam os pais. Porque ao mesmo tempo que eu pensava na mãe da Marília, eu pensava na mãe do... No filho do piloto, que não conheceu o pai. Que vai só ouvir história. A mulher dele ainda estava grávida quando ele morreu. Então, eu fiquei pensando assim, meu Deus, como que mede isso? Não, ela vai sentir mais porque ela já conviveu mais com a filha. Não, a criança não vai sentir. Por que não conhecer o pai? Não, a fulana teve mais tempo com o filho, então sofre mais do que você, que só passou seis dias com o seu filho. Ou não, quem perdeu ainda na gestação, dói menos do que quem viu nascer. Não, não existe isso. Não tem mais dor ou menos dor. Cada um tem a sua situação, cada um tem o seu processo. Sim. E eu comecei a escrever essa canção e uma das coisas que veio à minha cabeça foi exatamente isso que está tocando agora. Não se revolte contra Deus. Porque a gente quer ficar o tempo todo. Deus, por quê? Por quê? Porque eu sou crente, porque eu sou pastor, porque eu sou presbítero, porque eu cuido da igreja, porque eu nasci no berço evangélico, porque eu sou fiel, porque eu sou dizimista. Ou então... A justiça própria fala alto, né? É, porque... Mas por quê? Tenta enquadrar Deus. É, e a gente quer achar um... Na verdade, a gente quer achar um culpado. E o culpado não existe. Deus permitiu o seu próprio filho passar pela morte. Deus conhece o luto. Deus conhece o luto. A palavra diz que o sol se escureceu, a terra escureceu, porque Deus se entristeceu com o luto. Deus se entristeceu ao ver a morte. Apesar de tudo aquilo ser um plano dele, apesar de tudo aquilo estar escrito e tinha que acontecer, sabe? Eu percebo que Deus se entristeceu com toda aquela situação. Deus se entristeceu com tudo aquilo que estava acontecendo. Era o filho dele. Sabe? Então, o que eu quero dizer para quem está me assistindo agora é que você pensa assim, Deus é ruim, Deus é mal, Deus não me entende. E eu quero te dizer, Ele te entende e muito. Sabe? E Ele tem o consolo para você. uma das coisas que passam na nossa cabeça é isso aqui, ó. Meu Deus! O que vai ser de mim a partir de agora? Sabe? A gente bota a mão na cabeça e fala assim, como é que a minha vida vai ser? Perdi o chão. Como é que eu vou ficar? Como é que vai ser? E aí eu... A última palavra. Amanhã... Deus te consola outra vez. A gente... Os dias vão passando, os meses vão passando. Viva cada dia, a cada mês, porque Deus tem uma porção de consolo para cada um desses dias. A gente fica pensando no passado, pensando no presente, como vai ser o futuro, e esquece que Deus, Ele é o mesmo no passado, no presente e no futuro. Para Ele é tudo a mesma coisa. Então Ele já sabe o que vai acontecer lá na frente. A gente esquece muitas vezes da própria soberania de Deus, não é, Elen? Sim, sim. Às vezes, mesmo não compreendendo circunstâncias, Deus é soberano. Sim. E Ele sabe o que é melhor para nós. Sim. Mas eu fico feliz pelo teu cuidado. Eu vejo aqui que você está escolhendo as palavras para falar a respeito dessa canção, porque você está falando de realidades, muitas vezes de dramas que as pessoas vivem, cada qual na sua realidade com os seus porquês. agora, falando aqui em dramas, falando em porquês, situações, conta aqui para a gente, Elaine, eu estou sabendo que você e sua família passaram por um grande livramento recentemente, você podia falar um pouco para a gente sobre isso? Olha, foi... Eu disse que esse foi o meu Welcome to America. Falei, gente, esse foi o meu bem-vindo aos Estados Unidos. Eu falei, Jesus amado, o que aconteceu? E foi assim, foi muito louco. Olha, eu vou dizer para você, Gilberto, com toda sinceridade, é o que eu digo. Eu sou isso aqui que vocês estão vendo e você já me viu muitas vezes, já me entrevistou muitas vezes e você sabe como eu sou. Eu chorei loucamente pensando, o que eu estou fazendo aqui? O que está acontecendo na minha vida? Sabe? Porque, assim, eu não estava esperando. O meu marido foi buscar, o Zé foi buscar as crianças na casa da pastora que tinha ficado com ele. Nós fomos ao culto de manhã e aí a gente foi para casa, as crianças ficaram na casa da pastora, nós ficamos na nossa casa e o Zé falou assim, amor, vou buscar as crianças, vamos comigo? E eu falei assim, amor, estou com tanta dor de cabeça, não vou não. E ele falou assim, vamos. Eu falei, não, eu não estou bem. Além de eu estar com dor de cabeça, eu também não estava me sentindo bem emocionalmente, a gente tinha uma semana, não tinha nem uma semana que a gente tinha chego, sabe? Eu estava tão confusa, com a minha cabeça tão, sabe? Porque quem olha, as pessoas estão pensando assim, ah, Elane está na Disney, Elane está passeando, Elane está... E eu vou dizer, eu vou ser bem sincera, tá? Eu ainda não fiz nenhum passeio. De verdade. Sabe? E quando aconteceu, daqui a pouco o Zé me liga, bateram no carro, bateram na gente, uma mulher saiu, não sei de onde, sabe? Aquele desespero. Aí eu falei assim, cadê as crianças? Porque pra mim, se ele está falando comigo, ele está vivo. Aí eu falei, bom, você está bem. Cadê as crianças? Estão aqui, está tudo bem. Eu falei, menos mal. está todo mundo vivo. Ufa! Está todo mundo vivo. Porque, gente, se eu disser pra você que o coração não aperta, eu vou mentir. Eu sempre falei assim, não, eu tenho 100% fé de que nunca, não, não é assim, gente, a gente é vida. Sabe? E aí, está todo mundo bem? Está tudo certo? Não, está tudo bem. Ok, tal. e aí eu falei, e como é que está aí? E aí ele me fez chamada de vídeo porque as crianças ficaram muito agitadas. Joab desmaiou duas vezes porque ele ficou muito agitado. E aí ele, fala com eles porque eles querem você, estão te gritando. Olha, eu falei com eles e eles, sabe, gritando, mãe, mãe, mãe. Quando eu olhei, que eu vi, gente, porque assim, foi um acidente grave. Foram quatro carros envolvidos no ocidente. É como se estivesse na Avenida Brasil. Engavetando. Não, não engavetou. Não? Não engavetou. Você não está entendendo. A sua cara agora foi engraçada. Eu estou imaginando porque eu não vi foto. Não engavetou. Pensa na Avenida Brasil de uma ponta para outra com quatro pistas, ok? Ok. A mulher saiu de um posto de gasolina na pista de cá e ela atravessou a Avenida Brasil inteira e foi parar do outro lado e bateu no Oséias. Caramba. É isso. E ela bateu no Oséias, quando ela bateu nele, ela bateu exatamente na minha porta. O amassado do carro entrou a minha porta inteira que era onde eu deveria estar. eu falei, Deus, eu sei que o inimigo está com muita fúria. Eu sei que o senhor deve estar preparando algo muito especial. O céu está se movimentando e ele está percebendo que está vindo alguma coisa boa. Eu não ia postar, sabe? Eu falei, não, eu não vou postar, eu não vou expor, mas eu falei assim, não, eu preciso falar que Deus me deu esse livramento. E aí, quando ela bateu no Oséias, o carro dela virou e ela bateu em outro carro. Um outro carro foi tão forte, um outro carro virou e bateu no outro carro. Não foi em levantamento. Todos os carros ficaram muito danificados. Todos os envolvidos foram parar no hospital. Então assim, foi uma coisa muito louca e eu sei que foi assim, muito livramento. Foi livramento. Deus é Deus, minha filha. Deus é Deus. Para mim, especial. E o ensinamento, o Josué, que é o meu filho mais velho, ele tem sete anos, ele disse, mãe, por quê? Deus deixou a gente bater com o carro, se a gente foi para a igreja. Olha que loucura. Olha ele no hospital me fazendo essa pergunta. E eu disse para ele, filho, vamos mudar a pergunta? Vamos falar com Deus? Vamos fazer uma pergunta de uma maneira diferente? Por que a mamãe não estava no carro? Você percebeu que o carro bateu onde a mamãe deveria estar? E o Josué foi o seguinte, ele sempre gosta de sentar atrás de mim. Como eu não fui e ele sentou no meio com cinto, todo mundo de cinto, mas ele sentou no meio. Eu falei, está vendo? Ele falou, mãe, então foi Deus que tocou no meu coração para eu não sentar? Eu falei, viu? Agora você está entendendo. Deus permitiu o acidente, mas Deus nos livrou do acidente. Eu falei, então você precisa entender que não é do nosso jeito, é do jeito do nosso Deus. Ele faz do jeito dele. Mas tem que ter uma sabedoria tão grande para falar as coisas e para que ele entenda. Porque a mente dele é como a mente de muitas pessoas que já são adultos, mas que pensam assim, por que Deus está fazendo isso comigo? Apesar dele ser criança, tem muito adulto que fala assim, por que Deus está fazendo isso? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus fez? Por que Deus... E a gente quer se reventar. Elaine, eu fico feliz nessas horas, assim, porque a gente vê que, mesmo não compreendendo, Deus é Deus para cobrir, para nos proteger, para nos guardar, para nos consolar, né? Assim como diz a letra dessa canção. Eu vou precisar interromper aqui, mas a gente vai soltar o clipe, tá bom? E eu queria que você deixasse uma breve mensagem, breve mesmo, para os nossos ouvintes, para a gente poder soltar o clipe. Afinal de contas, o povo está com uma expectativa, não é? Eu não sabia dessa história toda, Elaine. Eu não sabia, confesso que eu não sabia. Eu sabia da dificuldade, mas eu não vi as fotos, tá? Estou sendo aqui bem sincero com você, não vi as fotos. Vou dar uma olhadinha no teu Instagram. Elaine, deixa uma mensagem para os nossos ouvintes, querida. Olha, a mensagem que eu vou deixar que você falou que eu tenho que ser breve, eu vou... Eu vou deixar... É apocalipse. E eu vou encerrar dizendo aquilo que eu creio para a minha vida. Para mim. Deus, haverá um novo céu, uma nova terra. Lá não haverá dor, morte, choro, nem pranto, nem luto. E Deus, limpará dos teus olhos toda lágrima. Só confia. Amém. Obrigado, Elaine. Obrigada, Jovem. Vamos conferir o vídeo, Elaine Martins, Deus te consola outra vez. Mães que perderam filhos, filhos que perderam os pais. Tem cada perda que acontece, que nem se sabe qual dói mais. Pra morte não resiste nome, idade, fama, posição. Quem tem pouco morre, quem tem muito tem a mesma limitação. Não se revolte contra Deus, nem tente entender os planos seus. É difícil cantar sobre isso. Difícil cantar sobre isso, mas eu quero te dizer, eu sei. Perder, é como um sopro que vem e apaga a chama. Perder, ele ama, é como um sopro que vem e apaga a chama. Viva cada dia, a cada mês, amanhã Deus te consola outra vez. Perder, ele ama, é como um sopro que vem e apaga a chama. Perder, ele ama, é como um sopro que vem e apaga a chama. Perder, é como um sopro que vem e apaga a chama. Perder, ele ama, é como um sopro que vem e apaga a chama. Ai, como vai, tem medo, tem medo, é como o chão que vem virar para a chão. Ai, eu sei que vai, viva cada dia, a cada mês, amanhã Deus te consola outra vez. Amanhã Deus te consola outra vez. Que Deus me parar dos teus olhos, toda a vida.